Depois de passar por Braga e Viana do Castelo, o Carnes e Caldos chegou a Guimarães. Viemos falar com a chefe Liliana Duarte, do restaurante Cor da Tangerina, acerca do evento gastronómico que se prolonga até domingo. O que é que este evento traz assim em específico à cidade de Guimarães, à realidade de Guimarães? Olha, tem muitas coisas especiais, acho que cada cidade acaba por fazer um programa muito interessante à sua medida e cada um tenta dar o seu melhor com aquilo que tem. Em Guimarães o que eu acho que ficou especial nesta programação foi, temos as residências artísticas, são gastronómicas neste caso, que a gastronomia também é uma arte, em que os alunos de várias escolas vêm para aprender com chefes, para fazer uma criação de um prato no final, para dormirem cá em Guimarães e absorverem toda esta realidade. Depois temos uma série de painéis de conversas muito interessante, que percorre os quatro elementos naturais. Cada painel de oradores tem uma equipa multidisciplinar. Ao longo, ao largo da cidade, em vários pontos, estão a acontecer outras coisas. Temos o mercado biológico, o Mercadinho de Guimarães, temos algumas histórias e lendas no Museu Alberto de Sampaio sobre comida também. Ou seja, é um evento que apela a várias artes para falar sobre o alimento. E então, dentro dessa programação, o que é que temos hoje, sexta-feira, para o público em geral? É assim, hoje, sexta-feira, nós é abertura, começamos com uma programação mais pequenina, porque é ao final do dia, e estamos logo a abrir dois show cooking, dois chefes e duas cozinhas muito diferentes. Para já, esta abordagem com a tangerina está como co-parceira, e dá também esta nuance da perspectiva alternativa à carne, e estamos a abrir com um workshop, um show cooking de caldos sem carnes. E logo, de seguida, terão outros em que a carne será o ingrediente principal, e outras coisas mais. Portanto, acho que o melhor é aparecerem, sexta, sábado e domingo, e apelarem a que toda a gente venha também, porque a entrada é gratuita, e é num sítio bonito, cheio de história, que é a zona de cores, no Instituto de Design. E, portanto, é uma zona abrigada, com muito potencial para este evento. Música 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 Legenda Adriana Zanotto